Oi, eu sou a Luziana Loli Brasil e hoje vou mostrar para vocês o mangostinho que eu comprei, meu marido não conhece nem eu, comprei para provar, deixa eu colocar aqui, rapidinho, eu vou partir para mostrar para vocês, tem um cara que mostra, essa parte de fora a gente não come, que é dura, a gente parte assim, Cuidado para não cortar a mão Está dando para ver, não sei 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 Mas são nutrições Obrigado 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 Quando jó Obrigado Obrigado O bicho douro. Essa parte branca que a gente come. O cara disse que poderia comer o caroço, né? Olha, tem um caroço dentro. É bom. Não vale o preço, mas é bom. E caroço. Ok. Pronto. Foi muito raro pra só isso, pra comer um só. É isso. Meio quilo dele dá sete dólares. Eu nem sei quanto aqui um só pesa, mas deu dois dólares um só. Ou dois. Foi. Eu acho que só com a casca já pesa. Tô pagando por casca. Eu parti pra meu marido provar. Tá, gente? Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.